Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Verona em Prime aqui e hoje eu quero dizer que este é um vídeo um pouco diferente dos que eu estou acostumado a fazer, pois é um vídeo de um dia muito especial para mim, simplesmente porque eu estou celebrando junto com vocês 5 anos de canal no YouTube, certo? Durante esses anos eu tive muitos momentos inesquecíveis aqui na plataforma, criei um canal e mal sabia criar um roteiro para falar nos vídeos e tentar passar a mensagem do que eu queria fazer as pessoas entenderem com aquele conteúdo, não sabia absolutamente nada, criar capas para os vídeos e muito menos mexer em alguma ferramenta de edição para vídeos no computador, tive que me especializar, estudar, buscar informações, vocês me proporcionaram esse crescimento e eu queria já lembrar que eu comecei em 2019 esse canal, parece que foi ontem, você ia gravar num notebookzinho simples, humilde que eu tinha e hoje graças a Deus, por meio do meu trabalho, eu tenho uma máquina melhor, graças a Deus, tudo isso também me motivou a começar a criar vídeos e fazer conteúdo no YouTube, já que eu tinha tido uma boa experiência transmitindo e fazendo vídeos de jogos como Wolfenstein, Doom, Bully, The Division, Max Payne, jogos antigos que eu tinha, era o que eu tinha para gravar, Bully, né, e muitos outros que eu não tinha ideia assim que eu deveria começar a gravar para o YouTube e que foram surgindo as ideias, né, eu quero dizer a vocês que através de muitas incertezas e expectativas eu comecei a criar do nada um canal maravilhoso que hoje é bem engajador nessa plataforma, eu não poderia deixar de vir aqui com o fundo de alguns games que estão em vídeos no meu canal para expressar toda a minha gratidão a cada um de vocês que fizeram parte dessa jornada incrível, os desafios, as colaborações, até os comentários e mensagens de apoio que recebo de vocês diariamente, inclusive as críticas, vinham criando uma forma melhor de eu me expressar nos vídeos e até mesmo a cada like e a cada inscrição feita até hoje significam o mundo para mim. Eu tenho um canal gigante, né, mas eu acredito que um dia eu vou chegar lá eu posso encontrar aí uma grande quantidade de inscritos e conteúdo no meu canal, né, um agradecimento especial também a Deus que me dá energia, motivação e criatividade para postar os vídeos aqui, a minha família e amigos que sempre estiveram ao meu lado oferecendo suporte e inspiração, sem vocês nada disso seria possível. Esses cinco anos foram um repasso de aprendizado e crescimento e eu pretendo continuar dessa forma. Eu tenho alguns projetos e novidades planejados para os próximos meses e eu mal posso esperar para compartilhar tudo com vocês. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa jornada incrível, inscritos e não inscritos, cada um de vocês tem um lugar especial no meu coração. E no meu canal eu quero dizer que todos são bem-vindos, tá, por mais que a pergunta às vezes ou até mesmo a crítica seja muito forte. Deixo um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.